E aí rapaziada, André Sagatti na área, trazendo hoje para vocês o review Rockman X, ou Mega Man 10, ou como vocês queiram, com a Giga Armor, o Rush, e a nave, e a motinha dele, né, então tá aqui, é isso o review de hoje aí, Mega Man X Bandai. Então tá aí, antes de mais nada, agradecer ao amigo João Neto, foi quem me vendeu as figuras, ele vende aí no Facebook, através do perfil dele, depois eu deixo o link aí para vocês, quem tiver interesse, procuro o João, tem Mega Man, Traice Revoltek, Figma, Figuarts, etc, então é só procurar, que ele é o cara aí, sempre com preço melhor aí que a maioria dos vendedores, né. Então vamos lá, começando, caixinha, tá aqui o logo da Bandai, produzido aí pela Bandai, como eu já disse, Rockman X, Giga Armor, aqui a figura é do Mega Man, né, do Rockman, com a Giga Armor X, tá aqui montado, ela se transforma na moto, né, na nave, como queiram, então você junta ela com o Rush, e tem então a moto aí do Mega Man, tá. Então em cima tá uma artezinha do Mega Man, embaixo outra arte dele, na parte de trás, Mega Man montado com a armadura, Mega Man peladinho, você tira aqui o Buster dele, dá para pôr a mão também, as partes da armadura, o Rush, e a nave, a moto. Então, tá aqui, a armadura, coloca no Rush, que vira a moto. Esse é o Ciclo, a caixinha é bem simples, parece aquelas caixinhas de Model Kits, tá, apesar dele não ser o Model Kit, a figura é bem montada, tem partes em Diecast, eu não sei quais são as partes em Diecast ainda, não peguei na mão, não sei se é tudo, se é alguns detalhes, a gente vai ver junto, e tá aí, é isso aí, vambora, a caixinha é um pouco pesada, e não dá para ver que a figura tem realmente a Diecast, agora a gente vai conferir o que é a Diecast, que é plástico, como ficou a pintura, e o restante de Diabo A4 aí, bora. Tá aí, Rockman X10, fora da caixa, o blister da figura, dá para ver o... Eu vou falar Mega Man, porque foi assim que eu conheci, que eu me lembro de falar dele, então tá aqui a figura do Mega Man, dois pares de mãos, que é a mãozinha para segurar aí no guidão da moto, uma basezinha, o Rush e a armadura. Eu venho com um puta manual aqui, o manual é grande, porque deve ser embaçado colocar essa armadura nele, então tá aqui o passo a passo, e para se montar a moto também. Tá aí, agora eu vou abrir o blister. Não sei se ele... Ah, não tem durex, não. Então tá aqui. Bom, vou começar aqui pelos acessórios, o Rush. Tem partes em Diecast. Pô, que bonito. Muito bonito, já... Ó, que legal mesmo. Ó, essa parte aqui do cockpit é em metal, parte do tronco dele em metal também, pontinha do rabo de metal, parte da frente aqui da perna metal. Bom, uma figura que eu direi que é 70% de metal e o resto de plástico, tá? Então tá o Rush aqui, muito bem feito. Vou passar aí pra vocês as articulações dele, ó. Morelinha, mexe pros lados, boca abre e fecha, olha pra baixo e pra cima, tem esse joguinho na cabeça. Rabo, pra baixo e pra cima. Opa, tem uma mola aqui, deve ser pra se transformar aí na nave. Sei nem como que eu... Como que eu ativei isso? Ah tá, você puxa o rabo, ó, ele sobe. Porra, que foda, que engenharia. Muito legal. Encaixa o rabo, ele fecha de novo. As pernas, abre e fecha. Articulação aqui no... Que seria o cotovelo, né? Articulação dupla aqui atrás, ó. Nas patas também, pra baixo e pra cima. Então é isso. Essas são as... As articulações aí do Rush, né? Antes de se transformar. Aparentemente não tem mais nenhuma articulação nele. Então tá aí a figura do Rush. Muito bacana, muito bem feito. Ele é pesado, você vê que... Que vai metal mesmo, tá? Temos aí. A Giga Armor, armadura. Deixa eu ver do que que ela é feita. Buster. Aparentemente não tem nada em metal, mas... Dá pra perceber que a pintura tá muito bonita. Plástico translúcido, muito foda. Os pés... Do Mega Man. Também nada de metal. Mas muito bonito, ó. O jato, né? Ó, que legal. Cara, muito foda essa figura. Fãs aí de Mega Man, Que puderem, né? Óbvio. Fazer um esforço aí pra conseguir. Podem ir sem medo, que não vão se arrepender. Aqui mais uma parte da armadura. Aqui sim, me parece que é metal. Essa parte lateral. Ali do outro lado, Exatamente igual. Aqui o peitoral dele, as ombreiras, né? Aqui é tudo em plástico. Não tem nada de metal. Parte da cintura. Plástico também. Então não tem... Não tem... Aqui aparentemente é a parte que vai no joelho, né? No joelho não, em cima dos pés ali. Também. Plástico. E mais uma parte que vai no outro braço, né? Deixa eu tirar com cuidado, que eu não tô a fim de quebrar mais uma figura, não. Tá aqui, ó. Parte do outro braço. Plástico também. Certo? Aí tem a base. Parece ser a base. É a base. Tá aqui, ó. De plástico também. Piminho, que provavelmente você encaixa em cima da base. Ó. Capcom Bandai. Encaixa o pininho. Provavelmente... Provavelmente não. Vai dar pra encaixar a nave, né? A motinha nela. Através do pininho aí. E aí, porra. Ah, as mãos, como eu tinha dito. No formato aí pra segurar o guidão da moto. E agora sim. Aí, porra. A cereja do bolo, né? O Mega Man. Porra, já vi que o bicho é todo de metal, velho. Muito foda. Tá aqui. Agora sim, vamos falar desse cara. Então tá aí, pessoal. Eu tenho, tinha, né? Sei lá. Mas agora eu já nem sei mais. Como o meu Mega Man preferido aqui na minha coleção. O Mega Man da True Force, que eu tô devendo review no canal. É uma figura que eu quero muito fazer o review. Também da E-Cast e tal. Apesar de serem, né? Armaduras diferentes. Não daria muito pra comparar um com o outro. Então eu já nem sei mais qual dos dois é o meu favorito. Tá? A questão de qualidade tá muito boa pra ambas as figuras. Acessórios também, está muito boa pra ambas. Apesar de você quer vir com a moto, que é, porra, um puta diferencial. O da True Force também vem com os acessórios bem bacanas, tá? O da True Force tem o LED, que ele acende aqui, na mão. O da Bandai não tem LED nenhum. E ambos são da E-Cast. Então aí, porra, vai muito a critério do que a pessoa tá procurando. Não tem como eu avaliar, né? Qual que é o meu favorito entre os dois. Tamanho. São bem semelhantes também. O Bandai tem 14 centímetros. O da True Force tem 15. Então ele é um centímetro mais alto, tá? Deixa eu ver se esse aqui tem antes de falar. Um negócio que eu acho bacana da True Force, que esse aqui não tem, que eu acabei de checar. São os flaps, tá vendo? Ele não abre aqui atrás e tal. O da True Force já tem o flap. Eu até deixo o meu com ele aberto. Eu acho que dá um visual bem bacana, ó. Então ele tem o flapzinho atrás das pernas, que abre, é móvel e tal. Então ele tem esse diferencial. Mas, porra, não dá pra dizer qual é o melhor dos dois, tá? Agora voltamos ao Bandai aí. Bom, Mega Man Bandai é uma figura pesada. Ele é de metal mesmo, tá? O corpo dele aqui, ó. Você vê que é metal as pernas. Essa parte de trás aqui da canela é metal. A articulação eu não consigo identificar se é metal, tá? O pé não é metal. Os braços são de metais, mas o antebraço não. E a head também é plástico, tá? Diria que ele é 75% feito em metal. Diecast. Que é aquela liga, né? Então é um material muito bom. Porra, muito foda mesmo. Questão de detalhes do Mega Man. Pintura. Perfeita, tá? Assim como é a Bandai em si, né? Costuma caprichar bem na pintura das suas figuras, nas suas linhas, né? Então tá aqui, pintura perfeita do Mega Man. O rosto, os olhos, o tom da pele. As partes translúcidas, né? Estão bem bacanas. A escritura aqui no peitoral dele. Apesar de muito pequena, dá pra ler, né? Elite Unite. Parte de trás. Tem esses vãos aqui, ó. Que esteticamente não é tão legal, mas provavelmente vai ser usado pra encaixar aí a armadura. A mão. Tá a mesma escritura que ele tem no peitoral. Mark 17. As partes translúcidas da perna. Parte de baixo aí, os jatos embaixo do pé também translúcido. Então é uma figura bem bonita, tá? Bem legal mesmo. Questão de articulação. São articulações novas que eu, pelo menos até então, não havia visto ainda na Bandai. Ele olha muito pra baixo. Muito. Olha bastante pra cima. Então ele tem articulação no pescoço e na cabeça. Do pescoço ao tórax e do pescoço até a cabeça. Então isso permite essa boa movimentação. Ele olha pros lados normalmente. Vira aí estilo exorcista. Ele ergue isso, o braço lateralmente. Ele gira. Flexiona isso aqui de cotovelo. Extensiona. O outro é igual, contudo ele tem a mão. A mãozinha dele gira, né? Tronco pra baixo, pra cima. Tem esse giro aqui na cintura. Tem o giro no tronco também. Então ele vira isso aqui e vira isso aqui. Pernas. Abre isso aqui. Deixando, diga-se de passagem aí que a articulação é muito boa. É firme, tá? Não é nada molenga. Então ele abre isso, a perna. Joga isso aqui pra frente. Isso aqui pra trás. Pelo que eu estou vendo é de metal a articulação. Tá ali, ó. É metal, tá? É uma liga ali de metal. Articulação dupla no joelho. Então permite aí uma flexibilidade muito grande. Pés pra baixo, pra cima. Pontinha do pé. Ele faz esse jogo, provavelmente vai ser utilizado pra colocar aquele outro pé também. Mas ele vai pra baixo, pra cima. Pros lados ele gira. Embaixo do pé. Então tá aí. Uma figura linda, né? Ela por si só. Mesmo sem os acessórios, sem a armadura. Sem os essas que vieram. Eu já dou 10 fácil aí pra esse Mega Man. Fácil. Tá? Não tem... Quem curte essa armadura não tem como tirar nota dela. Tá muito bonito. Talvez um pouco... Uma mobilidade maior aqui no ombro. Pelerguei um pouco mais. Poderia ter feito ombreiras móveis, né? O que não foi feito e tal. Mas eu não tiro o ponto desse Mega Man. Agora eu vou montar ele com a armadura. E volta aí com vocês. Lógico, eu vou pausar. Porque acho que vai levar um tempo. E depois da armadura a gente monta a nave dele, né? A moto. Então tá aí, rapaziada. Fica muito bonito, visualmente. Parece o Seiya de Pegasus aí. Então tá aí o escudo na mão. O Buster na outra. A caneleira. A parte de baixo aí da... Do pé dele muda também. Tem outros dois Busters ali pra ele... Voar, né? A máscara, o peitoral. X Armor. Ali as asas estão bem legais também. Deixa eu virar de costas aqui. Meio foda até de pegar nele, ó. Fica caindo, tá vendo? Caiu o escudinho já. A parte de trás das asas. Você vê que é um negócio bem bonito. Muito bem bolado. Mas que pra foto, pra posear, já fica um pouco mais complicado, tá? Então tá aqui. É bem simples. Ela é encaixada, ó. Ela fica com os pininhos na parte interna. Você pega e encaixa nesses orifícios que ele tem aqui. Qualquer... Todas as partes. Não só... Não só a caneleira. A caneleira, a ombreira, a capacete... É tudo encaixado desse modo, tá? Ele tem uma base bacana. Ele para bem em pé. Os pés são grandes e tal. Mesmo sem a base e tal. Então é de boa pra... Pra parar em pé. O problema mesmo é posear. Porque... Ou se você erguer demais o braço, pega na ombreira. Ela já cai. Já tá solta já de erguer. Então... Pra posear é um pouco complicado. Mas visualmente é muito bonito. E agora, pra finalizar, eu vou montar a nave ali no Rush. Pra gente ver como fica. Provavelmente vai ser como vai ficar exposto aqui na minha coleção. Tá então montada. Tá? A montagem é tranquila. Só seguir o manual ali. Não tem muito mistério, não. É bem de boa. Somente pra quem tá acostumado a transformar transformers aí. Montar carro. Virar robô de novo. É bem de boa. Após a montagem, eu cheguei à conclusão que a armadura funciona muito melhor. Como jet. Como a nave aqui. Do que com a armadura em si, né? Eu mostrei pra vocês que ela ficava desmontando. Caindo ali no Mega Man. E como nave, ela fica linda. Perfeita. Show de bola. Fica bem montada. Fica... Porra. Fica muito boa. Vem com a basezinha aqui pra ela ficar em pé. Ela é grande. Então fica o encaixe perfeito das peças. Então se tiver montando aí, você vê que algo não encaixou errado. Volta e faz de novo que a peça deve estar errada. Ou algo parecido. Porque... Entra justo. Tudo certinho. Olha os pés viram o jato aqui atrás. Então tá... Show de bola. Tá perfeito aí. O guidão, as orelhas do Rufus viram aí. Do Rush viram o guidão. Essa versão do Rush eu também nem gosto tanto. Então... Pra mim vai ficar de nave mesmo, tá? Muito boa mesmo. Ficou muito bacana. Eu vou trocar as mãos aí do Mega Man. Pra colocar ele sentadinho ali. Pra dar uma olhada como vai ficar. Tá aí o Mega Man montado na nave. Finalzinho de review. O review ficou um pouco longo, né? Mas não teve jeito. Tem muita pecinha. Muita coisa pra mostrar. Tá aí como vai ficar exposto aqui na minha coleção. Ele na nave. Eu não pus as duas mãos segurando o guidão da moto. Mas dá pra pôr. Eu achei melhor deixar ele nessa posição aqui, ó. Como se estivesse atirando, né? O pé dele dobra pra encaixar ali na pedaleira. Muito bom. Gostei demais da figura. Sensacional. Nota 10 a moto. Muito foda. Como eu disse, a armadura nele eu achei meio bosta. Nem vou deixar daquele jeito. Mas como o jet ali ficou fantástico. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Mega Man, Giga Armor, Bandai. Vou ficando por aqui. Fiquei com Deus e até o próximo review. Fala tchau. Tchau. E quem gostou, se inscreve no canal e dá um like. É isso aí. Eu tô jogando aqui. Quem quiser assistir, pode. Valeu, pessoal. Fui. E quem gostou, se inscreve no canal e dá um like.